Bom galera, Cacau, bom nomear aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal de Rocket League E galera, esse aqui é o primeiro vídeo do dia A gente vai ter outros vídeos ainda hoje Mostrando todos os itens aí do Rocket Pass Que será lançado no dia 5 Graças ao Nitro a gente tá conseguindo gravar esse vídeo É graças a ele que eu tô com os itens aqui pra mostrar pra vocês Porque os itens sim, já estão dentro dos arquivos do jogo, galera E bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar os novos carros do Rocket Pass E também os novos sons de motores, galera Então, já sabe né, já deixa aqui o like Se você é novo aqui no canal, se inscreve, seja muito bem-vindo E usando o código KBNOJOLO que você ganha 6% de desconto Lá vocês podem comprar IT de Rocket League e tudo mais Mas bom, bora lá, estou aqui já com o primeiro carro desse Rocket Pass Que é o Maverick, galera Essa aqui é a primeira versão dele Para quem não sabe, no Rocket Pass você consegue até 3 versões desse carro A primeira versão é assim A segunda versão tem mais detalhes A terceira tem bem mais detalhes e é bem mais bonita E aí você vai conseguindo lá conforme você vai upando seu Rocket Pass O carro pertence ao Rocket Pass Premium Para quem não sabe, o Rocket Pass Premium vai custar 10 dólares ou 10 keys E bom, vou dar uma voltinha aqui pra vocês verem Como ele é A primeira versão do Maverick Eu acho que a 8box dele é do Dominos Eu não tenho certeza ainda Mas, cara, tá lindo o carro Eu curti muito É... bacana É... bom Eu vou mostrar aqui os decalcs A primeira versão aqui do Maverick No caso, ó Temos esse decalque aqui Que já vem com ele Que é o Baller Cheio de detalhes Bonito Eu gostei desse decalque Temos esse outro aqui Esse aqui também tá muito legal É um decalque bem mais simples Mas mesmo assim eu gostei E temos esse outro decalque Que é o Stripe Racer Que é tipo uma linha que tem aqui no meio Muito bem feito também Eu curti muito Temos esse decalque aqui, galera Que é o Galifari Esse decalque você desbloqueia ele no Rocket Pass Premium É... e não vem junto com o carro Você tem que upar seu... seu Rocket Pass Até chegar na categoria desse decalque e desbloquear Ó Cheio de bola Cheio de detalhes Parece negócio de fogo em si E temos esse outro decalque Que também você desbloqueia aí no Rocket Pass Premium Que esse aqui é animado, galera Olha que sensacional Eu pensei que ia ser até tipo um decalque para todos os carros Mas não, é um decalque apenas para esse carro Parece muito o Streamline Ó, que legal Você consegue também mudar a cor aqui Dá pra fazer umas combinações Legais, mano Da hora É... bom Deixa eu tirar aqui o decalque Ó, o 20X fica assim nele Aliás, deixa eu colocar aqui uma cor preta Aí Assim fica melhor pra mostrar É... a Biomass Aqui pra vocês verem É... esse decalque aqui Booyah Aí temos o Bubble Fica muito bonito O decalque de Natal Temos a Heat Wave Olha que da hora A Rexed Temos o decalque aqui É... o Leviathan Muito bonito Paralax Nossa, Paralax fica bonito em qualquer carro Na moral, galera A Sleep O Spectre O Spectre Olha que foda que ficou esse decalque, mano Muito lindo Aí temos esses aqui também Não curte muito Temos o Thor E... Esse aqui que é o de Halloween Da hora É... são só esses mesmo É... bom Deixa eu tirar aqui agora o decalque O boost dele, galera Sai aqui por dois buracos Um em cima do outro É... consegue colocar chapéus Ó... Consegue também colocar antenas E tudo mais É... até mesmo mudar a roda Mudar o rastro E tals Lembrando que O Maverick Você desbloqueia Na primeira categoria Do Rocks de Pes Premium Aí na categoria 25 Do Rocks de Pes Premium, galera Você desbloqueia A segunda versão desse carro Que é o Maverick G1, mano Olha isso Que... da hora Tá um pouquinho mais bonito Mais esportivo Muito foda Aqui, ó Ó a diferença Até que a diferença é pouca Vai ficar com esse negócio Tipo de fibra aqui Nos cantos Aí tem o aerofólio E os decalques, galera Continua os mesmos, né Da mesma forma, ó Não muda nada Nos decalques Aí na categoria 70 Do Rocks de Pes Premium Que é a última categoria Desse Rocks de Pes Você desbloqueia A terceira versão Desse carro Que é o Maverick GXT, mano Olha isso, mano Na moral Que carro lindo, galera Sério Tá muito lindo, véi Eu amei a terceira versão Desse carro Olha isso Vou dar uma voltinha aqui Pra vocês verem, ó Só se liga Tá muito lindo Cheio de detalhes Negócio esportivo Mesmo Olha isso, mano Que louco Muito foda Parte aqui Acho que isso aqui É o motor aparecendo Aerofólio Esses negocinhos aqui Brilhando No canto do carro Olha Que top, mano Aqui na frente É até aqui A logo do Rocks de Pes Brilhando Muito foda E inclusive Os decalcs Também São os mesmos Galera Aqui, ó Deixa eu mostrar aí Pra vocês Ó Os mesmos decalcs Fica da mesma forma Todos esses decalcs Ó Deixa eu colocar Hitwave aqui Olha como fica Hitwave Que foda Mano Muito lindo Sério Eu amei Diga aí nos comentários O que vocês acharam Desse carro aqui Da terceira versão Terceira versão Desse carro Tá Simplesmente Fantástico Olha de outras cores O boost Continuar da mesma forma Aqui atrás Muito foda Deixa eu colocar aqui Um decalcão Qualquer Vou colocar Isso aqui, mano Ó Que da hora Agora eu vou vir aqui No treino Só pra mostrar pra vocês Mano Ó Eu tô aqui no treino Com a terceira versão Do Maverick Olha isso, mano Que carro lindo, velho Cara Muito foda, mano A parte de trás Debaixo aqui do carro Pra vocês verem como é Muito foda Sério Eu tô sem palavras Sobre esse carro Sério Eu espero muito Que a hitbox deles Seja Seja a hitbox do Dominos Muito mesmo Traseira desse carro Tá lindo também Nossa Sensacional, mano Eu quero muito Liberar esse carro No Rock de Pes Muito mesmo, galera Quando eu liberar Eu aviso vocês Mas eu acho que vale Muito a pena Comprar o Rock de Pes Premium, hein Sério Quantidade de itens Que você vai conseguir Por apenas Tipo 10 keys Ou 10 dólares Sensacional Agora eu vou pegar lá A outra versão Do Maverick A primeira versão E mostrar pra vocês Um treino Aí, galera Já estou aqui Com a primeira versão Do Maverick Aqui está ele Mano A primeira versão É bonita Mas ao mesmo tempo É feita, tá ligado Porque você vê aqui Não tem detalhe nenhum No carro É um negócio Muito liso Terceira versão É muito linda, cara Mas olha aqui A primeira versão Do Maverick Como é Negócio muito simples Mas É da hora Mesmo assim A hitbox É a mesma Da terceira versão E assim que souber A hitbox Certinho, galera Eu aviso vocês Mas eu chuto Que é do Dominos Da hora, mano Agora eu vou mostrar Os sons de motores Novos que a gente Contém aí No Rocket Pass Além do som Do motor Desse carro Que foi o que Eu não mostrei ainda Então bora lá Bom, galera Bora lá Primeiro eu vou mostrar Aqui o som Do motor Do Maverick Que é isso aqui É muito foda, cara Eu curti o som dele Agora eu vou mostrar Aqui os sons Que você desbloqueia No Rocket Pass Um deles É esse som aqui Que é o Go Kart Aqui, mano Aqui, ó Esse som, galera É um som de kart Em si, tá ligado Aí temos também Um outro som de motor, galera Que, cara Na minha opinião É o melhor som de motor Até agora do jogo Cara, na moral Vocês vão rachar muito Quando vocês ouvirem Esse som Só ouvem Mano, é muito bom Esse som de motor, cara Na moral Você consegue ir No Rocket Pass, galera E tem mais um som De motor também Que você pode conseguir No Rocket Pass Que é esse aqui, ó Deixa eu mostrar É esse aqui Muscat Clark É, esse som, galera Ele já é um pouco mais Tipo de carro mesmo Só que na minha opinião Esse aqui, ó É o melhor, mano Porque é um som Muito zoeiro, tá ligado? Eu vou mostrar aqui Pra vocês Como ele fica no treino, cara É muito bom mesmo Um som Olha isso aqui, galera Vou ficar com o carro parado Solve Agora eu vou acelerar Eu vou frear Ó Sempre que eu solto O acelerador Ele faz barulho Tipo Mano É muito bom Mano Se não falar Que é o melhor som De motor Até agora do jogo Tá mentindo, mano Olha isso É muito bom Mas, bom, galera É praticamente isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Diga aí nos comentários O que vocês acharam Desse sol de motor Que você pode conseguir No Rocket Pass E também aí Do novo carro Dos novos carros Na verdade Que é o Maverick, né Que tem três versões dele Pra você desbloquear No Rocket Pass Então é praticamente isso, galera Muito obrigado a todos Que assistiram o vídeo até aqui Não se esqueçam do like De se inscrever Tamo junto, galera Valeu, falou e fui É nóis Tchau